Música Em sessão ordinária nesta segunda-feira dia 10, a UTI do Hospital Nair Alves de Souza e o término do contrato da empresa Pressal, que administra o HNAIS, foram destaques da pauta do Parlamento. Abrindo a série de discursos do grande expediente, o vereador Luiz Aureliano falou do risco que o município pode se submeter com o fim do contrato. Corremos esse risco de no dia 28 de junho, o contrato da Pressal termina 27 de junho, 28 é a nova empresa, a empresa de fora, de Aracaju, que não tem nenhum compromisso com a saúde de Paulo Afonso e ganhou por um preço bastante reduzido, que não vai conseguir contratar médicos em nenhum canto, em nenhum mercado. Irresponsável essa empresa, irresponsável a Chesk permitiu esse valor que ela sabe, esse valor não atende a demanda salarial dos profissionais de saúde, dos médicos. Por sua vez, o vereador Antônio Alexandre lamentou mais uma vez a falta de atenção do governo do estado com o município de Paulo Afonso. Esse governo mentiroso que veio para cá dizer que vai mudar, que vai melhorar a situação das pessoas, pelo contrário, está piorando a cada dia. O que nós queremos é compromisso com a nossa cidade. O Câmara Notícias termina aqui. Nós nos encontramos na próxima edição. O Câmara Notícias termina aqui.